Vídeo de hoje diretamente da minha cozinha, onde eu trago vocês pra preparar junto comigo o nosso jantar do dia E nada mais é que um simples sanduíche natural, algo que a gente tem revezado aí nas nossas noites Pra não comer nada muito pesado, até porque, como vocês sabem, eu tô me recuperando aí da cirurgia das varizes E tô evitando de comer muito, principalmente à noite, pelo fato de eu não estar me movimentando Pelo fato de eu não estar fazendo exercício, fazendo nada, só fico parada Graças a Deus, tô bem melhor Essa semana até mostrei a gente preparando o sanduíche e algumas meninas até perguntaram da receita É algo muito simples, muito fácil, mas já que tiver essas dúvidas e perguntas Aproveito pra compartilhar como que a gente prepara essa pasta de atum, sanduíche de atum É top, é um dos meus favoritos Isso aqui é mancha de base e não sai de jeito nenhum E eu estou super maquiada porque eu também estou o dia inteiro com essa maquiagem Eu gravei vídeo, tô testando alguns produtos e aí eu fico com a cara assim até a hora de dormir Pra ver a performance e o resultado final Mas bora focar no jantar E eu tô com as contas aqui pra guardar Ela chegou agora um pouco do sacolão, pedi pra ele trazer salada, algumas frutas Tava igual uma formiga, tô olhando por doce Olha o que que ele me traz 2mm de amendoim Isso aqui eu nunca comi, mas ele falou que nem parece que é light de tão bom Então fechou Ao invés de uma caixa de ferreiro, vou fazer render Eu sou muito formiga, eu tô necessitando de comer doce Milãozinho Ovos, tá, precisão de ovos Ele comprou esse pão Pedi pra ele trazer pão integral, ele trouxe esse daqui, eu ainda não conheço Grão sabor, chia e macadamia Vamos experimentar Tem que ter o chifre zero Agora separei os ingredientes da pasta de atum Eu gosto desse atum aqui, Gomes da Costa Esse é o ralado em óleo Normalmente eu pego da promoção Tem o em pedaços, tem o light, o zero O da vez é esse daqui Maionese tradicional A minha na verdade tá no final, tem quase nada aqui Aí ele comprou uma agora fechadinha Meia cenourinha A outra metade a gente usou no outro dia Azeite e um potinho, uma vasilinha pra fazer toda a mistura Ah, e um ralador também Vou ralar a cenoura bem aqui dentro pra poder misturar tudo Aí sempre dou uma lavadinha na lata Básica Tiro todo o óleo, o líquido que vem dentro Tiro tudo até ficar sequinho Ó, o atum fica assim Agora eu vou transferir tudo pra cá Bem sequinho, tá vendo? Aquele líquido eu tiro o máximo Bora pegar a maionese Você coloca a quantidade que achar melhor Eu gosto com bastante Acabou, bicha Abri aqui a nova Vou pegar mais um pouquinho Enquanto isso, aparece o fiscal da cozinha Querendo saber o que tá acontecendo E dizer que é a vida Mamãe tá fazendo as coisas pra comer Você tá sentindo o cheiro, né? Olha como você tá afungando, ó Ele adora, gente Oh, meu Deus do céu Agora vai entrar a bonita da cenoura Eu adoro colocar cenoura na pasta Seja de frango, seja de atum Eu sinto que ela dá uma encorpada Ela rende mais E também dá uma leve crocante Não que ela seja crocante Mas assim, na hora que eu tô comendo Eu sinto algo diferente Eu sinto um crack diferente Vale lembrar que eu descasquei, tá, gente? Eu ralei, ela não tá com casca, não Aí eu coloco o ralador aqui em cima E vambora Ó, a cenoura raladinha Finalizo com um pouco de azeite E faço um misturão Até virar uma pasta Filmar e remexer aqui ao mesmo tempo É muito difícil, mas eu tô tentando Ela não está aqui no momento Daí que eu estou me virando Mexendo com uma mão E filmando com a outra Rende horrores Agora eu vou dar uma arrumada aqui Antes de finalizar a preparação Porque me dá agonia Mesmo no sujo eu tenho que fazer e limpar Fazer e limpar Agora eu botei a frigideira aqui no fogo Gosto de dar uma aquecida no pão Antes de rechear E daí Porque esse pão tem uns negocinhos grandes Hummm Deve ser a tal da macadâmia Essa frigideira é velha Mas a bicha sem vergonha Que cabe os quatro Eu adoro Deixa eu dar uma tostadinha aqui O fogo tá alto Gente, pense na minha agonia Pra tirar essa maquiagem Eu já não tô aguentando E eu tô abusando, né? A perna já tá ficando um pouco Não é dolorida Mas com o passar do tempo Começa a incomodar um pouco Daí que eu tô sentindo aquela vontade De sentar Botar a perninha por ar Já dei uma torradinha aqui Podia botar no forno Mas no forno demora mais E aí A frigideira é pra puff Eu acabei de colocar a pasta de atum Agora eu vou finalizar Com as folhinhas de alface Colocar bastante Porque dá a sensação Que você tá comendo muita coisa Colocar mais um pouquinho Aqui em cima Fica um mega sanduíche Daí pronto Dá aquela fofada básica E tá pronto Nosso sanduíche de atum Olha como bonito Fica grande Parece até que esse sanduíche Do McDonald's Tá louca Querendo viajar aqui Outra dica bacana Pra fazer render É você cortar o meio E colocar um em cima do outro Parece que tem muito hambúrguer Mas na verdade É o mesmo que eu mostrei antes Só que partido ao meio Aí coloca um em cima do outro E fica assim É a tal dica psicológica Ó, eu botei a meiazinha aqui O pratinho Do Alan tá pronto Eu não me aguentei Já mordi o meu aqui No total dá pra três sanduíches Ó, esse aqui a gente vai dividir no meio Bolinha tatia Tá querendo Tá querendo Tá separada aqui ó A caparra que o Alan gosta de incluir no sanduíche Eu não sou muito fã não Apesar de que eu tô afim de experimentar Porque ele come com tanta vontade Gostou, você vai gostar Gostou do sanduíche? Mesma cor de sempre, né? Dá uma facezinha, dá todo um Não é? Dá uma crocança A cenourinha também Dá todo um tchan É Essa é a nossa mesa Nossa night Bolinha tá aqui Como sempre Fica aqui pedindo enlouquecidamente E é isso Essa é a nossa noite de sanduíche A louça vai ficar pro Alan Deixa eu deixar comigo Deixa eu deixar pra elas como você faz Tirar a aguinha Simples Dá uma drenada Na água Tirar a água Pega aqui ó Eu boto um pouquinho Boto só duas aqui ó E vou Coloca aqui pra mim também Vou experimentar Um pouquinho Uma só Vou comer pela primeira vez Vamos ver Aparentemente parece uma mini azeitona Lembra um pouco É essa abadinha É da família? Não faz pergunta difícil Não é ruim não Pra quem queria ver o Alan Lavando a louça Nesses meus dias de licença Tá aí ó Feliz feliz Aqui é o seguinte ó Passou pra lá Lavei a história Passou pra cá Os dois ladinhos Tá lavado Depois de dar uma revisada Depois de dar uma revisada Ver se tá tudo certo Eu vou até fazer uma observação Ele sempre reclama Não gosto desse tipo de prato Porque aqui ó É difícil tirar Entendendo esses detalhezinhos aqui Mostra pra ela Aqui ó Deixa eu ver se foca Ele vive reclamando gente Tem uns detalhes aqui que Entra comida Ainda sai Mas fica meio... Não é legal Eu prefiro Pratinhozinho E agora que eu tô lavando Ai Ai eu dou mais uma mão Precisa não É papo Esse tipo de prato aqui Eu dou duas mãos Dá uma mão de buchada ali Ai depois vamos Eita zona E vai guardar Eita cheimela Tá né Tem que guardar né bebê Tem isso com o preto Daqui a pouco eu volto Pra ver se tá tudo em ordem Ai Tadinho dele Pode botar mais aí Quanto mais melhor Pra minha terapia Porque isso aqui é Tá falando isso Porque não tem mais louça Esse prato aqui ó Esse aqui eu já gosto Resenha de prato agora É lisinho 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 ainda não é Que ele tem umas bordinhas Mas ele é Né Tem nada pra agarrar Isso aqui eu dou uma mão Uma mão lá Uma mão cá E vai pro armário Ai que alegria Ver ele estimulado assim Feliz Lavando louça Lavando louça Todo dia Agora perninha pro ar Todos jantados Aquela preguiça Preciso tirar a maquiagem Compartilhamos com vocês O nosso jantar Nossa noite de sanduba Olha a situação Pra que que você tá latindo Pra que pegue o ursinho E jogue Olha isso Olha a loucura A irmã mãe vai pegar E é isso Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Deixa o like Deixa o like aí Pessoal Não esquece não Deus do céu Se despede do pessoal filho Meu pai amado Olha só Onde minha perna Meu Deus Quer passar de parte a perna dele É a hora dele É isso A gente vai ficar por aqui Vou tirar agora essa maquiagem Que eu não aguento mais Foram muitas horas Espero que vocês tenham gostado Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal Até o próximo Deixa o like E com essa cena maravilhosa Me despeço de vocês Olha só É muito louco E aí E aí E aí